É, às vezes a vida tá dessas, mas qual é a pressa, meu amor? Nosso futuro não é nenhum mistério, estaremos enterrados em algum cemitério Sei que um dia eu vou morrer, saiba que isso também vale pra você Mas enquanto esse dia não vem, quero passar todos os outros ao seu lado Meu bem, você quer se entender, minha vida só se torna tolerável com você Tem que concordar, quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Pode aproveitar, quando a nossa hora não chega a gente pode se beijar Enquanto a nossa hora não chega a gente pode se beijar Tchau, tchau